E aí, portanto, agora o Macaé com um jogador a menos e o Paysandu tem a chance de abrir o placar aqui no Mangueirão. Leandro Cearense se apresenta para a cobrança. Vice-artilheiro do Paysandu na Série B com seis gols marcados. Durante a semana, inclusive, ele disse que estava procurando ultrapassar o Iago Pikachu nas estatísticas. Tem agora a grande oportunidade o Leandro Cearense. Rafael no centro do gol. A torceira do Paysandu canta no Mangueirão. Leandro Cearense, pé direito na bola, bateu! Gol do Paysandu! Comemora o torcedor bicolor aqui em Belém do Pará. Leandro Cearense abre o placar aqui em Belém. Leandro Cearense! É o primeiro gol do Paysandu, sétimo dele na Série B. Veja no replay, sem chance alguma de defesa para o Rafael. Foi corajoso o Leandro Cearense, bateu no canto superior esquerdo do goleiro. Bateu muito bem o pênalti do Leandro Cearense. Vamos ver por outro ângulo. Uma bela cobrança. O Paysandu abre o placar aqui em Belém, Carlos Ferreira. É uma cobrança arrojada do Leandro Cearense, que foi tendo em cima, mas ele bateu forte. Aí não tinha nada para o goleiro. O fato é que o Paysandu faz um a zero. O Paysandu faz um a zero. O Paysandu faz um a zero.